No universo financeiro onde a riqueza e o poder escrevem regras, uma família se destaca como a verdadeira dinastia do mundo bancário, a família Safra. Essa família judaica, com raízes profundas na tradição bancária, tem moldado o setor financeiro há mais de dois séculos. A história dos Safras é uma tapeçaria rica, entrelaçando sucesso, poder e mistério. Jacob Safra, o patriarca da família, foi responsável por criar a maior dinastia dentro do mundo bancário, migrando do Líbano para o Brasil durante um período. Joseph Safra, o seu filho mais velho, chegou a ser o banqueiro mais rico do mundo, deixando a fortuna de mais de 100 bilhões. Edmond Safra, outro filho de Jacob, expandiu sua fortuna familiar, fundando quatro bancos de sucesso em três continentes diferentes. A ascensão da família Safra, o estrelato financeiro, começou no século XVIII, durante o extinto Império Otomano, onde os membros já trabalhavam no mercado bancário. Sua influência se estendeu por várias gerações e geografias, com presença em bancos no Líbano, Brasil, Suíça, Síria e Estados Unidos. Hoje, a família Safra é a mais rica do Brasil, sendo a maior dinastia bancária do mundo. Eles são donos dos imóveis mais caros do mundo também, como a Vila Leopolda, a casa mais cara da Europa. E o The Gherkin, o prédio mais icônico de Londres, somando mais de 7 bilhões em apenas dois imóveis. No entanto, seu caminho não foi isento de controvérsias. A morte misteriosa de Edmond Safra, em 1999, os desgastes familiares que perduram até hoje, e rumores de envolvimento em atividades ilícitas, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, lançaram uma sombra sobre o legado da família. De origens humildes, no Império Otomano, até se tornarem uma das famílias mais ricas e influentes do planeta, o Safra escreveram um capítulo marcante na história bancária global. Mas como um imigrante que veio do Líbano, um país pobre, conseguiu construir o maior império bancário do mundo? E quais foram os passos para que a família chegasse onde ela chegou? A tradição dos Safras no ramo bancário remonta ao século XVIII, onde começaram como mercantes e banqueiros. No entanto, no início de 1800, em Alepo, hoje uma cidade na Síria, que a família realmente começou a prosperar, atuando na troca de moedas vindas da África, Ásia e Europa. Em 1840, a família Safra solidificou sua posição no mundo financeiro, abriu o primeiro banco formal, Irmão Safra e Companhia. Antes da queda do Império Otomano, os Safras já eram reconhecidos como banqueiros influentes, gerenciando o comércio de ouro entre cidades-chaves, como Beirute, Istambul e Alexandria. Em 1914, Jacob Safra, que mais tarde migraria para o Brasil, abriu uma filial do banco Irmão Safra e Companhia no Líbano, marcando um momento significativo na história da família. Em 1920, porém, Jacob tomou a decisão audaciosa de romper uma parceria com sua família e abrir o banco Jacob e Safra, sendo um dos primeiros grandes passos em direção à hegemonia bancária da família. O sucesso do banco Jacob e Safra foi notável, em parte devido ao uso do árabe antigo nos registros bancários, uma língua falada apenas entre as pessoas de alta classe. Porém, no fim da Segunda Guerra Mundial, a família Safra decide se mudar para o Brasil. O banco, um dos mais antigos do Líbano, continua operacional até hoje, testemunhando a durabilidade e resiliência do legado Safra. Fugindo da perseguição aos judeus após a formação do Estado de Israel, Jacob Safra e sua família se estabeleceram em São Paulo, em 1952. Três anos depois, Jacob Safra fundou o banco Safra S.A., inicialmente focado em administrar o dinheiro da próspera comunidade judaica. A expertise de Jacob em gerir fortunas rapidamente o posicionou como um dos principais banqueiros de São Paulo. Em 1956, a família abriu o Trade Development Bank, o TDB, em Genebra, na Suíça, que era administrado por Edmond. Jacob havia percebido que a comunidade judaica estava com medo de terem seus bens confiscados no Brasil, e viu uma grande oportunidade, fundando um banco para adicionar segurança financeira aos judeus. A família Safra trouxe para o Brasil técnicas e modalidades de operação bancária avançada, e até então desconhecidas no país. Essa inovação proporcionou uma vantagem significativa ao Banco Safra, consolidando sua solidez e confiabilidade, e levando-o a ser conhecido como o Banco dos Banqueiros. Jacob, então, passou a responsabilidade para seu filho Joseph, que foi o verdadeiro responsável pela ascensão meteórica do Banco Safra no país. O Brasil estava se provando como um ótimo lugar para o mercado bancário, um sistema financeiro ainda em desenvolvimento, e muito espaço para crescimento. A família Safra investiu no Brasil, na indústria de celulose e papel, onde o investimento de 36 milhões de dólares, em 1988, resultou em um retorno de 570 milhões em 2009. Porém, a família Safra não viu muito sucesso em outros empreendimentos. Em 1998, Joseph Safra investiu mais de 1 bilhão de dólares no BCP, uma parceria com o governo do estado de São Paulo, visando entrar no mercado de telecomunicação. No entanto, a BCP acumulou perdas de mais de 1 bilhão de dólares e declarou falência em 2003. Disputas internas surgiram, especialmente entre Joseph e Moise Safra, durante a década de 90. Em 2004, Joseph decidiu abrir seu próprio banco, o Banco J. Safra, entrando em competição direta com o Banco Safra. Em 2006, uma transação estimada em 5 bilhões de dólares resultou na aquisição da parte de Moise por Joseph. A relação entre os irmãos nunca mais foi a mesma, aumentando rachaduras entre os membros da família Safra. A ascensão do Banco Safra tem como fundamentação a sua expansão internacional com Edmond Safra, o filho mais velho de Jacob. Aos 15 anos, ele se mudou para Milão, onde, depois de um ano, ele já havia acumulado mais de 40 milhões de dólares em arbitragem de transação de ouro. Essas operações iniciais foram fundamentais para o estabelecimento do seu banco na Suíça anos mais tarde. Enquanto Jacob e seus filhos Moise e Joseph focavam nos negócios no Brasil, Edmond foi o arquiteto da expansão internacional da família Safra. Ele fundou quatro bancos em três continentes diferentes, consolidando sua reputação como um renomado banqueiro internacional. Com apenas 33 anos, Edmond já era proprietário de dois bancos. Em 1966, Edmond fundou o Republic National Bank of New York, percebendo o potencial do sistema financeiro regulado e seguro dos Estados Unidos. Além da presença de uma rica comunidade judaica da cidade. A inauguração do banco foi um evento marcante, com a presença do senador Robert F. Kennedy e a abertura de mais de 1.200 contas no primeiro dia. Alguns anos depois, Edmond vendeu o banco na Suíça por 500 milhões de dólares para a American Express, tornando-se o presidente do conselho e CEO da instituição. No entanto, essa parceria foi breve e tumultuada, culminando na saída de Edmond após desentendimento com outros executivos. O Republic National Bank expandiu-se globalmente, estabelecendo filiais em Londres, Paris e Genebra, e se tornou o terceiro maior banco da região metropolitana de Nova York. Em 1999, Edmond vendeu seu império bancário para o HSBC por 10 bilhões de dólares. Porém, a trajetória de Edmond não foi sem controvérsias. Em 1988, a American Express espalhou boatos de que ele estava envolvido com o tráfico de drogas, uma acusação que resultou em um pagamento de 8 milhões de dólares em danos morais para Safra. Além disso, Edmond Safra enfrentou rumores de envolvimento em lavagem de dinheiro para cartéis colombianos. A morte de Edmond Safra, em 1999, foi envolta em mistérios, com especulações sobre o envolvimento de sua esposa, Lily Safra, que nunca foi aceita pela família Safra devido a sua origem não judaica e por já ter um histórico sombrio com maridos passados. Para saber a história de Lily Safra com mais detalhes, veja o nosso vídeo sobre ela, a brasileira mais rica e manipuladora do mundo. A família Safra, com sua história bancária que remonta ao século XVIII, consolidou-se como a mais poderosa dinastia bancária do mundo, uma narrativa de sucesso, poder e mistério, que continua a fascinar e influenciar o cenário financeiro global. A herança deixada por Joseph Safra, que faleceu em 2020, é um legado de imensurável valor e influência no mundo financeiro. Ao momento de sua morte, Joseph Safra era considerado o banqueiro mais rico do mundo, com patrimônio líquido estimado em aproximadamente 100 bilhões. Hoje, a responsabilidade de gerir o vasto império do grupo Safra recai sobre os ombros da próxima geração da família, a Asa Investments. Uma gestora de investimento fundada por Alberto Safra, neto de Jacob Safra, é um exemplo de continuidade e evolução do legado da família no setor financeiro. A família Safra, conhecida por sua filosofia de ganhar um dólar por dia, mas ganhar sempre, construiu uma fortuna com base em empréstimos focados em clientes de alta solvência. Hoje, a família Safra mantém uma posição como uma das mais poderosas e influentes no mundo bancário e de finanças. Apesar da perda de figuras emblemáticas como Jacob, Joseph e Edmund, a família continua a exercer um poder e uma reputação formidável, Com um status elevadíssimo no cenário global, a dinastia Safra segue como símbolo de sucesso, resiliência e inovação no mundo financeiro.